Eu não respeito o Santos de forma nenhuma. Até porque agora põe-se a questão, é angolano ou é santomense? Quando ele fez 50 anos, ele mesmo declarou. Quando tinha 5 anos, quando chegou na Baixa de Luanda, então tinha 5 anos, chegou na Baixa de Luanda, vinha a donde? Angola não pode ser governada pelos angolanos, tem de ser pelos estrangeiros. Desta vez tem de acabar.